Oi gente, esse fim de semana a direção de Yale pediu pra gente abrigar um monte de criança carente Aí quando a gente viu, tava chegando um monte de ônibus que tava vindo de Boston Trazendo um monte de alunos de Harvard e eles pediram pra que a gente abrigasse as pobres criancinhas É, né, crianças essas que além de carente são rebeldes, né Porque vieram pra dar um show, uma aula de futebol americano Pro pessoal de Yale aqui, após uma incrível vitória de 34x7 Não, pera, 34x7 não é tanta coisa, é o que? 5 gols mais uns pontinhos extras É, acostumado com Yale que tem um repertório de 7 derrotas seguidas nos últimos anos Realmente não é tão expressivo assim não, a verdade tá certo Overall a gente tem mais vitórias que Harvard, só pra deixar claro É, eu entendo essas universidades que vêm de museu, é realmente, é muito, eu zelo muito por isso também Tá certo, um bom ponto, bárbaro pra você Então, já que eu vim pra cá, a gente aproveitou pra fazer um vídeo junto Pra poder explicar pra vocês aí como que funciona esse jogo, esse grande jogo tão famoso E também como que é o final de semana, que tem diversos eventos E serve mesmo como uma confraternização entre as duas universidades Cada ano um jogo é sediado numa universidade, um ano em Harvard, um ano em Yale E a gente acabou sediando o jogo aqui esse ano E por isso que a gente acabou recebendo eles É, sempre que a gente vem aqui é uma oportunidade de trazer um pouco de cultura A gente tem que ter virtualidade pro pessoal de Yale E eu acredito que eles ficam muito gratos com isso, né? Pra falar em cultura, gostei daquele coralzinho de vocês, daquela apresentação que vocês fizeram, né? É só de homem, vocês esqueceram até que mulher já pode votar até Não, é, a gente não valoriza tantas mulheres que a nossa presidente é uma mulher A Drew Faust, que traz muito orgulho pra Universidade de Harvard Brincadeiras à parte, quando eles vêm pra cá Ou eles ficam no quarto de algum conhecido Ou eles ficam em lugares que a universidade designou pra eles Lugares públicos da universidade, eles ficam com os próprios sacos de dormir É, eu fiquei no quarto do Gabriel, que é outro freshman aqui de Yale Com a Bárbara, que é um grande amigo meu E eu acabei hospedando a Larissa, que também é outra brasileira que veio de Harvard Então os brasileiros acabam se entendendo E é um momento muito legal, porque a gente também teve um evento só nosso, entre os brasileiros, ontem E é bem bacana, é um momento de confraternização em geral E além disso a gente filmou uns vídeos, né? A gente fez uns vídeos do fim de semana inteiro, especialmente do jogo E a gente espera que vocês... Que vão se desenvolver no final Mas também o grande intuito de fazer esse vídeo É pra mostrar pra vocês também que Todas as brincadeiras aí que a gente fez um pouco aqui Sobre o jogo e tudo mais São duas universidades fantásticas Com, assim, realmente fora de série E tanto eu e também a EFAO pela Bárbara A gente tá muito feliz aqui Que a gente tá estudando E também só o fato de estudar numa cidade superior Nos Estados Unidos É realmente uma experiência fantástica Mas não interessa muito qual é a universidade O que interessa realmente É o que você faz das oportunidades que ela te oferece Com certeza A HARD ganhou o jogo É, isso aí A HARD ganhou o jogo A gente ainda é muito melhor E não fica bons vídeos Não, 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 não Jovem Pan! Jovem Pan! Jovem Pan!